O amor e a confiança são a base de um relacionamento. Mas o que acontece quando essa base é abalada até o seu núcleo? Imagine acordar um dia e descobrir que sua vida perfeita não passa de uma farsa. Sua esposa, a mãe dos seus filhos, traiu sua confiança e sua família está desmoronando. De um casamento promissor ao caos da traição. Você verá no vídeo de hoje a jornada deste homem através da dor e da decisão de perdoar ou seguir em frente. Olá a todos. Foi um observador neste fórum por cerca de meio ano, mas não consigo mais apenas ler e preciso de uma opinião sobre minha situação. Agradeço qualquer feedback. Eu tenho 30 anos, e minha esposa, 31 anos. Nós paramos de ter qualquer intimidade há 6 meses e não sei o que fazer. Informações importantes. Temos dois filhos, um tem 3 anos e o outro tem um ano e meio. Também estamos no meio da construção de uma casa. Não sou uma pessoa que gosta de ver o mundo pegar fogo, e prefiro agir o mais rápido possível para resolver qualquer problema. Então, iniciei uma conversa com minha esposa. Era para descobrir o que aconteceu. Perguntei a ela por que parou de falar comigo. Me abraçar? Me beijar? Por que começou a recusar o toque da minha mão em seu corpo? Por que parou de ter qualquer forma de intimidade comigo? No começo ela não quis falar. Foi difícil romper a barreira, mas ela finalmente se abriu. O que descobri é basicamente que não sou suficiente para ela. Ela está fazendo tudo sozinha, ela não consegue contar comigo. Ela é quem é o homem na casa, ela é quem toma as decisões, ela é quem cuida das que... Ela me disse que eu estaria melhor sozinho. Sou introvertido, mas não um hardcore, etc. Foi chocante ouvir isso, mas aceitei o que ela disse e disse que entendo sua dor, e que vou trabalhar no meu comportamento para que ela não precise se estressar com isso. Eu a amo muito, e prefiro concordar e não começar uma briga. No entanto, tenho minha própria mente. Tenho pensamentos que às vezes não me deixam dormir. Há uma grande bandeira vermelha que me trouxe a este post. Suas acusações estão longe de ser verdadeiras. Essa é minha opinião, claro, mas realmente acredito que estou dentro das normas de um bom marido. Trabalho cerca de 8 a 9 horas fora de casa, mas depois disso cuido dos meus meninos. Brinco com eles, os alimentos, levo o mais velho para a piscina, coloco-os para dormir, etc. Também acordo no meio da noite se há alguma necessidade para isso. Além dos filhos, eu também cuido da casa. Lavo a louça, faço compras, dou uma geral na casa às vezes. Ela prefere limpar porque não sou tão eficiente nisso. Cuido dos carros, das coisas relacionadas à casa nova, etc. Faço muito para facilitar a vida dela. Reconheço que é difícil com dois meninos pequenos, mas o problema é que não sou uma pessoa proativa. Há pessoas que não conseguem ficar sentadas no sofá por 5 minutos sem pensar no que fazer em seguida. O que consertar, que negócio começar, que tarefas faltam para fazer, o que consertar? O pai dela é assim, eu não sou. Depois que o dia acaba, as crianças estão dormindo, o trabalho está todo feito, a casa está limpa, prefiro assistir a um filme, jogar videogame, descansar minha mente. Também não sou uma pessoa que poderia começar seu próprio negócio. Sou bom na minha área e prefiro que me digam o que fazer, e fazer meu trabalho bem feito. Há muitas pessoas assim, e não me envergonho disso. Não busco uma carreira espetacular, não sonho em ter milhões na minha conta bancária, sou apenas um cara comum que queria ter uma família saudável, feliz, e ganhar uma grana decente. Percebi que ela começou a ter um problema com isso, apesar de estar casado felizmente por 4 anos e felizmente juntos comigo por 5 anos antes disso. A conversa aconteceu em dezembro. Depois disso, comecei a trabalhar contra minha personalidade, o que afetou e fazer algum trabalho proativo, como compras extras, arrumo os extras em casa, basicamente não sentar na minha moleza à noite, sem descanso. Ela gostou disso, mas não mudou sua abordagem comigo, então tive que iniciar a segunda conversa. Vendo como ela me trata, perguntei a ela no início, você quer salvar o casamento? Ela respondeu, não sei. Difícil de embolir, mas para continuar, perguntei a ela, você quer ir para a terapia de casal? Ela respondeu, não sei. Então eu disse a ela, e não é o momento para não saber se nossos filhos podem ter pais vivendo separados em breve. Depois de ouvir isso, ela concordou. Então tive que encontrar um terapeuta. Ela não mostrou nenhum interesse nisso. Durante a conversa, ela me disse coisas dolorosas como, casei com você só para impressionar meus pais e irmãs casadas, para que possamos ser uma família grande e feliz e ter filhos lindos. Casei com você porque estava encantada, não apaixonada. Também descobri que ela teve uma reunião com seu colega padre e discutiu nosso casamento. De qualquer forma, encontrei um bom terapeuta, e agora estamos antes de nossa terceira reunião. Descobrimos que temos linguagens de amor diferentes. Preciso de toque, ela precisa de trabalho feito. No entanto, desde o início de nossa terapia, ela não me dá toques. Sem abraços. Após as duas sessões, perguntei a ela se ela gostou. Como ela se sentiu? E tudo o que ela tinha a dizer foi que está desconfortável com o fato de precisar compartilhar os detalhes de nossa vida com uma mulher desconhecida. Quando a terapeuta ouviu que não estamos dormindo nos mesmos quartos há seis meses, ela ficou chocada. Minha esposa explicou que é porque ela está dormindo com as crianças na cama e não há lugar para mim lá. A terapeuta respondeu que é um exemplo muito ruim para as crianças não permitirem um marido no quarto, e se não houver lugar na cama, vá a uma IKEA e compre uma cama de solteiro. Comprei, montei e estou dormindo lá agora. A coisa engraçada é que ainda sinto que estou dormindo sozinho. Ela está longe à esquerda. Há as crianças no meio e estou longe à direita. Desde o início do problema. Minha esposa mudou um pouco o seu depoimento. Ela começou a dizer que está deprimida por estar com as crianças em casa o tempo todo. Ela me disse que disse todas essas coisas porque estava muito emocional, etc. Eu nunca diria algo assim sob qualquer circunstância para ela, mas acho que tive que acreditar nela. Ela voltou recentemente ao trabalho e contratamos uma babá. A única mudança em seu comportamento é que começamos a conversar, mas não sou apenas amigo dela, sou também seu marido, e não há intimidade. Não parece que vai melhorar, não há sinais disso. Ela não se importa com as próximas sessões de terapia. Eu tenho que continuar agendando-as. Sobre sexo, ela me disse que não precisa disso de jeito nenhum, e ela tem feito apenas porque eu queria. Me senti como um a**. Ela nunca foi louca por fazer amor. Tivemos uma vez por semana, o que está bom para mim. Poderia ter sido mais frequente, mas tudo bem. Este ano tivemos duas vezes, e ambas foram por obrigação, pena, ou pelo dever de casamento. Uma foi no início de janeiro porque era meu aniversário. Agora eu preciso ter aniversário para ter intimidade. E a outra após a terapia, quando iniciamos, mas ela só ficou deitada de costas cobrindo o peito e esperando eu terminar. Isso fez eu não querer mais. Não é disso que se trata. Quando trago o assunto à tona, ela só diz, é assim que eu sou, se você não gosta, é melhor me deixar. Eu não sei o que fazer. Por favor, me deem conselhos. Atualização 1 Houve uma situação em que minha esposa tentou ligar quatro vezes seguidas para o ex-namorado às 22 horas. Ela não conversou com ele, mas tentou alcançá-lo. Eu sei disso porque costumávamos ter um aplicativo com nossos números salvos e eu podia ver chamadas recebidas e feitas para cada número. Depois disso, fiquei louco. Por que minha esposa está ligando para o ex quatro vezes às 22 horas? Decidi verificar uma mensagem dela no laptop. Me senti terrível, mas para mim foi justificado. Somos casados, temos filhos, e ela está agindo de maneira estranha. Depois de ligar quatro vezes para ele, ela escreveu uma mensagem. Vou continuar ligando até você atender e falar comigo como um ser humano normal. Quando perguntei a ela sobre isso, ela mentiu. Ela não estava ligando para ele. Então eu mostrei o aplicativo e as chamadas dela. Ela não teve escolha não ser admitir que tentou alcançá-lo. Perguntei por que e ela explicou que estava ligando de volta. Sabendo que ela também mandou mensagem para ele depois de ligar, perguntei se ela escreveu alguma coisa para ele depois disso. Ela disse que não. Então mostrei a ela a mensagem que ela escreveu para ele e ela explicou que ele estava bêbado e ligou para ela, começou a falar algumas bobagens. Quando ela ouviu isso, mandou ele se ferrar e desligou. Depois ela se sentiu mal e tentou ligar para ele quatro vezes porque ele não atendia. Finalmente, ela escreveu o que escreveu. Ele não respondeu. Eu não sei o que pensar sobre isso. Aconteceu por volta do tempo em que ela parou de estar sendo íntima comigo. A opinião dela sobre a situação é que para ela, não é estranho ou ruim manter isso em segredo de mim. Não é importante para ela. A questão é que qualquer contato com um ex é um mau sinal. É inaceitável para mim. Ela está traindo? Não há intimidade entre nós em seis meses. Foi quando as chamadas aconteceram. Atualização 2 Obrigado a todos pelas suas opiniões. No início, eu não conseguia acreditar em quantos de vocês afirmaram que ela realmente está me traindo. Foi como ficção científica para mim. Algo que eu veria em um filme, talvez. Algo que minha esposa nunca faria. No entanto, hoje tudo mudou, isso se tornou um fato. Me sinto estúpido por ser apenas mais uma pessoa assim. Mas acho que é assim que a vida é. Agora, eu sei que prometi ligar para o ex dela e falar com a família dela, mas decidi dar um passo atrás e agir com calma. Acredita que foi tão fácil assim? Tudo que fiz foi instalar um gravador ativado por voz no nosso carro, nem mesmo um GPS. Estava lá apenas por três dias. Ela usava o carro para trabalhar, então ela foi para um treino, e finalmente ela ligou para ele, ou ele ligou para ela duas vezes. Não sei exatamente quem ligou para quem, mas ouvi cada palavra. Foi uma conversa em vídeo pelo telefone. Ouvi todas as coisas de que eu precisava. Coisas sobre sexo, coisas sobre suas vidas. Eles conversaram como eu e minha esposa há nove anos, quando nos conhecemos. Mesma atração, piadas, etc. Algo que não tenho com ela há um tempo. Coisas sobre planejamento de férias. Ela quer visitá-lo em julho. Uau! Ela deu a ele um prazo de dois anos para voltar ao nosso país. Não posso acreditar. Agora, depois de ouvir uma gravação de uma hora inteira dessa porcaria. Há algumas coisas que preciso processar. Preciso encontrar um advogado na próxima semana, etc. Tudo que eu queria dizer é obrigado. Vocês abriram meus olhos. Se não fosse por vocês, nunca teria comprado um maldito gravador de voz. E pensar que me senti mal colocando isso no carro. Vou atualizar. Agora, preciso relaxar um pouco. Continuo pensando nos meus filhos e no que ela fez. Eles começaram em setembro do ano passado. Levei dois meses para perceber mudanças no comportamento dela. Estarei cuidando do meu pai idoso por toda a próxima semana em outra cidade. Isso significa que ela não irá trabalhar por uma semana. Em vez disso, ela usará meu escritório em casa. Isso também significa que ela estará falando com ele no escritório, muito provavelmente. Estou me perguntando se devo colocar um gravador no escritório ou se já tenho o suficiente. A atualização 3 Começou em setembro do ano passado, então estou fora da imagem há muito tempo. Agora ela não quer passar um momento comigo no apartamento que nós alugamos. Ela sempre tem algo para fazer e vai para a casa dos pais ou amigas dela, etc. Ela até vai dormir ou apenas se deita na cama quando colocamos nossos filhos para dormir. A gravação conta tudo. Ela menciona que o ama, que quer visitá-lo e fazer sexo com ele. Eles conversam muito sobre coisas dele. Ela disse a ele que quer viajar de férias com ele. Também disse a ele que será sua esposa e que logo me deixará. Ela até estava falando sobre a posição favorita dele na cama. Então sim, eles fizeram sexo. E está tudo lá. A questão é que ela não sabe que eu sei. Toda a família e amigos não sabem. Eles pensam que temos uma crise temporária. Ela é uma das três irmãs, católica, todo domingo na igreja. Vivemos em uma cidade pequena de 20 mil pessoas. Recentemente construímos uma casa, mas não está pronta. Sinto que ela vai pedir o divórcio muito em breve. Eu posso ver que ela está sofrendo comigo no apartamento e não aguenta mais. A linguagem corporal dela e a total falta de qualquer conversa mostram isso. Ela quer que eu saia logo para que haja algum tempo em que eu esteja fora. E então, em dois anos, o outro cara vai se mudar para a pequena cidade para morar com ela e meus filhos na nossa casa. Na gravação, ela mencionou que dá a ele dois anos para voltar ao nosso país. As pessoas vão entender que ela precisa de um pai para os filhos e não vão reclamar. O outro cara é o primeiro namorado dela. Eles ficaram juntos por sete anos antes dela namorar comigo. Nós estamos juntos há nove anos. Ele mora no exterior, mas visita nosso país com frequência. Eu me recuso a ser manipulado assim. Agora tenho um advogado e vou encontrá-lo em breve. Eu posso basicamente destruir a reputação dela mostrando partes da gravação para qualquer um. Por favor, me ajude com algum conselho. O que faço quando ela me entregar os papéis? O advogado disse que meus papéis precisam de um mês de preparação. Nunca imaginei que estaria lidando com um monstro assim. Atualização 4 Conversei com o advogado e descobri algumas coisas significativas. Descobri que arruinar completamente a vida dela não seria tão inteligente. O motivo é que temos filhos e preciso coparentar com ela pelos próximos 15 a 16 anos. Outro motivo é que tenho muito respeito pela família dela e não quero envolvê-los no divórcio como testemunhas. Além disso, eu não ganharia a guarda dos filhos porque são pequenos e precisam estar com a mãe na pequena cidade a uma hora de distância da capital. Eu ficaria com eles apenas nos finais de semana alternados. Enfim, também não teria permissão para vender nossa casa porque os meninos precisam de boas condições de vida e não teriam outro lugar para morar. O lugar onde eles vivem agora é propriedade do pai dela, é temporário. Por mais ruim que pareça, é a realidade na Polônia, Europa. Após nossa conversa, o advogado enviou os papéis para ela. Eles foram programados para serem entregues logo após a Páscoa. Eu fingi tudo à mesa. O álcool ajudou bastante. Ontem, terça-feira, eu estava de folga do trabalho e estava cuidando do meu filho de um ano. Ela foi trabalhar na capital, a uma hora de distância. Enquanto isso, meu irmão me ajudou a levar todas as minhas coisas do apartamento e colocá-las no carro dele. O carteiro entregou os papéis do divórcio. Na verdade, um convite para mediação. Assim, poderíamos dividir tudo como pessoas civilizadas e nos divorciar de forma amigável. O documento afirma que ela está em um relacionamento com esse cara, e este é o motivo do divórcio acontecer. As provas que tenho serão usadas como alavanca ao estabelecer pensão alimentícia, etc. Quando ela voltou e entrou em casa, eu disse que sei de tudo e que tenho provas. Estou profundamente ferido com isso, e ela precisa entrar em contato com um advogado. Então entreguei os papéis do divórcio a ela e fui visitar seus pais. É claro, ela começou a perguntar o que eu sei, como sei, e negou tudo. Os pais dela ficaram chocados, mas acreditem, eu gravei tudo, assim como meu advogado me orientou a fazer. Comecei com minhas perguntas. Perguntei se eles acham que sou um bom marido e pai. E eles aprovaram e agora ela não pode usá-los como testemunhas contra mim no tribunal. Como disse, eles acreditaram em mim, e entenderam que é algo horrível que ela fez e que destruiu a vida deles e a de nossos filhos. Agradeci por compreenderem e fui para a capital. Enquanto isso, liguei para um amigo e ele cuidou de espalhar a notícia para os amigos dela. Duas horas depois, meu cunhado me ligou e informou que ela admitiu estar me traindo com outro cara, mas não admitiu ter tido intimidade com ele. Ele me informou que todos estão do meu lado e que ela destruiu nossa família. Ele me disse que a irmã dela visitou minha futura ex-esposa e disse algumas palavras para ela. Mas no final, ele me disse que tudo pode ser salvo, que ele também traiu sua esposa, ela o perdoou, e agora eles estão muito felizes. Depois, o pai dela ligou e também admitiu que é completamente culpa dela e que ela não percebe o que fez. Ele me disse que o outro cara nunca entrará em sua casa e que ele vai parar de ajudar financeiramente minha futura ex-esposa. Ele até ligou para o outro cara, mas ele não atendeu. No final, ele disse que acredita que nosso casamento pode ser salvo. Finalmente, a outra irmã dela me mandou uma mensagem dizendo que me apoia totalmente, mas novamente, ela acredita que pode ser salvo. Não gosto disso porque não acredito que possa ser salvo. Estou positivo sobre isso. Tenho medo de que se agarrem ao fato de que não tenho uma fita deles fazendo amor e que meus motivos não sejam suficientes para deixá-la. Eu tenho gravações dela dizendo. Certifique-se de durar mais de 3 segundos quando eu visitar você. Eu te amo. Vou deixar meu marido. Por favor, grava e me envie um vídeo. Minha posição favorita é X. Estou te mostrando como vai ser a sua vida comigo. Eu te dou 2 anos para voltar a morar aqui. Tudo isso em conexão com a falta de emoções em relação a mim por 7 meses. Além disso, logo após a confrontação, ela me disse que nunca parou de amá-lo. E isso é prova suficiente para mim. O que vocês acham? De qualquer forma, agora, como muitos de vocês mencionaram antes, ela está tentando se reconciliar. Depois que sua família confrontou sobre isso, ela está me mandando mensagens como Eu não sei o que eu estava fazendo, não consigo imaginar minha vida sem você. Eu sinto muito pelo que fiz. Estou esperando com nossos filhos para você voltar. Ela também disse que não era verdade quando ela disse que sempre amou outro cara. Sei lá. Eles me fazem sentir como se eu tivesse pulado de cara a cara com o divórcio porque não tenho a gravação real do ato sexual. Eles não sabem disso. Tudo o que sabem é que tenho provas. E ela não está admitindo que realmente teve relações sexuais com ele. É plausível porque ele está na Holanda, mas poderia ter visitado ela aqui. Atualização 5 Muitos de vocês me disseram que agora que os papéis foram entregues, ela vai começar a voltar atrás para salvar a face diante da família, e para me recuperar porque precisa de muita ajuda com nossos dois meninos. Aconteceu. Ela começou a me escrever no Messenger, mas não com muita frequência. Todas as mensagens eram iguais. Não consigo imaginar minha vida sem você. Eu te amo, e somente você. Algumas fotos de nossos filhos e uma mensagem. Estamos esperando por você e te amamos muito, muito. E é isso. Já se passaram 5 semanas e ela não me ligou uma vez e não me visitou uma vez. Ela teve muitas ocasiões, literalmente passando de carro pela casa dos meus pais, onde atualmente resido. Apenas mensagens no Messenger de vez em quando. Também nos vimos algumas vezes trocando os meninos e ela não tentou pedir desculpas ou qualquer coisa do tipo. Apenas oi e tchau. E a família dela começou a se comunicar comigo com muito mais frequência. O pai dela me ligou duas vezes. A mãe dela me enviou uma dúzia de mensagens com alguns links para páginas cristãs onde ensinam sobre perdão. Uma das irmãs dela me mandou uma mensagem dizendo que sente muito, e tudo isso aconteceu porque minha esposa foi possuída por algum espírito maligno. A outra irmã dela expressou como minha esposa arruinou nossa família e não espera que eu volte para ela. Meu cunhado até veio até mim e me levou para tomar uma cerveja. Ele não estava tentando me persuadir de forma alguma. Apenas uma conversa leve sobre o que aconteceu e o que vai acontecer no futuro se eu não voltar. Claro, ele gostaria que eu voltasse, mas não estava pressionando. Basicamente, todas essas conversas foram assim, não podemos acreditar que ela fez o que fez. Gostaríamos que você voltasse para ela, mas entendemos se você não quiser. Enfim, chegou o dia em que eu decidi, e meu advogado disse ao advogado dela que eu decidi que não consigo perdoá-la a tempo e quero o divórcio. Meu advogado apresentou os termos do divórcio, e agora estamos esperando a resposta dos advogados dela. Enquanto espero pela resposta deles, a irmã dela começou a me culpar e literalmente me disse que eu vou destruir esse casamento. Ela deixou bem claro que foi minha esposa quem começou tudo sendo muito egoísta, mas agora está muito arrependida. Ela está chorando e desejando poder voltar no tempo. Agora sou eu quem é egoísta e quem vai destruir o casamento ao divorciar dela. Agora a responsabilidade é minha porque eu poderia cancelar o divórcio e simplesmente voltar para meus filhos. Eu não precisaria voltar para minha esposa, apenas voltar para criar meus dois meninos. Ela me disse como estou cheio de raiva e como isso só vai piorar com o tempo. Ela me disse para engolir e continuar vivendo com minha esposa. Ela retratou esse divórcio como minha vingança sobre ela, mas explicou que isso é realmente uma vingança também para nossos filhos. Eu não consigo compreender. Eu sabia por você que isso ia acontecer, que a situação ia começar a mudar e a família dela ia virar contra mim, mas ainda é chocante. Por um momento hoje, senti culpa, como se fosse minha culpa que minha esposa me tratou como lixo por mais de meio ano, que ela decidiu me abandonar fisicamente e emocionalmente, que ela quis me deixar. Então, é isso, eles me influenciam muito. É muito, muito difícil, mas eu não vou mudar de ideia. O divórcio vai acontecer. Parece que agora eles têm essa narrativa em que eu sou o vilão que está abandonando os filhos. Eu estava pensando em desfazer esse argumento apresentando meus termos para voltarmos juntos, que provavelmente ela não concordará. Eu não a amo, mas faria isso pelos meus filhos porque os amo imensamente. Sem casamento, apenas parceria. Finanças separadas. Ela deixa sua cidade natal e se muda com os filhos para a capital onde eu moro. O carro dela está à disposição até que ela pare de dirigir na velhice. Verificação diária no telefone. Tudo isso depois de eu ter meus sete meses de encontros com garotas aleatórias. Eu também não hesitaria em trair durante o relacionamento e nunca diria a ela. Se ela descobrir, não há casamento de qualquer maneira. Eu não me importo. O que você acha? É apenas uma ideia, nada sério. Eu provavelmente eu não vou fazer de qualquer maneira, mas não tenho outra ideia para calar a boca da família sobre eu estar abandonando os filhos. Aqui na Polônia, filhos pequenos como os nossos precisam estar perto da mãe em caso de divórcio. Eu não posso ficar com elas, porque ela mora em uma cidade pequena a uma hora de distância de mim, e os meninos têm sua creche e jardim de infância lá. Não podemos compartilhá-los. 50 a 50. Eu estarei com eles a cada dois fins de semana, pai, com acesso total sempre que quiser. Além disso, triste e doloroso, mas é o que é. Atualização 6. Passaram-se dois meses desde o dia em que a confrontei, entreguei os papéis do divórcio e me mudei para a capital, a uma hora de distância da pequena cidade onde costumávamos viver juntos. Moro com meus pais, dormindo no sofá da sala de estar deles. A mesa de jantar se transformou em um local de trabalho e entretenimento, e minhas roupas estão penduradas em cada cadeira ao redor. Trabalho em casa por oito horas. Depois disso, geralmente ajudo meus pais idosos, de 88 e 71 anos, com as tarefas diárias em casa. Faço compras e os levo às consultas médicas. Além disso, vou à academia ou ao cinema para escapar dos pensamentos negativos sobre o que aconteceu. Vejo meus filhos todo fim de semana. Ela os traz e eu os levo de volta. Os fins de semana são ótimos. Me sinto verdadeiramente feliz quando estou com eles. Fiz um teste de paternidade e os meninos são meus. Não há confusão aqui, pelo menos nisso. A situação com os termos do divórcio está um pouco confusa agora. É difícil dizer o que vai acontecer. Como estou morando com meus pais, e como pai de dois filhos e um homem adulto, não tenho outro lugar para morar. Quero uma quantia significativa de dinheiro para minha esposa. Além disso, ela está assumindo a hipoteca da casa. Ela concordou com a transferência da hipoteca, mas ofereceu apenas um terço do dinheiro que eu quero, explicando que foi isso que investi na construção da casa. A questão é que eu não causei essa situação. Não sou culpado e preciso de um lugar para morar. Um terço do valor que quero não vai ajudar a comprar um apartamento. Então a conversa entre nossos advogados continua. A razão pela qual ela está oferecendo uma quantia pequena é porque ela quer manter a casa. No entanto, na última vez que conversamos, descobri que ela pode ser obrigada a vendê-la. Isso é o que ela deveria ter feito desde o início. Ela não vai conseguir pagar a hipoteca e me pagar. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Outras coisas financeiras como pensão alimentícia, ela quer demais. Isso também precisa ser acordado. Ela também alega que eu deveria ser o responsável por buscar os meninos na cidade dela e levá-los de volta no final de semana. É muito combustível e tempo. Deve ser ela que os deixe e eu que os levo de volta. Como você pode ver, ela é a responsável por tudo isso, mas ao mesmo tempo, está pronta para discutir os termos do divórcio. A irmã dela me convidou para a comunhão da filha dela. Foi no último domingo. Eu fui para passar mais tempo com meus filhos. Todos os membros da família foram informados de que minha decisão é final, então nem tentaram falar comigo sobre isso. Eu só cuidei dos meus filhos enquanto todos bebiam e comiam a mesa após a cerimônia. No entanto, em um momento, minha esposa me perguntou se minha decisão é realmente final. Eu olhei para ela e disse o mais calmo possível. Sim, é final e nada vai mudar isso. Estou aqui agora pelos meus filhos para passar o máximo de tempo com eles que eu puder. Mas ela continuou dizendo como está realmente arrependida e o quanto se arrepende do que fez. Ela me disse que terminou o relacionamento com outro cara, que foi um exorcista, contou todos os detalhes do caso, e deixou nas mãos de Deus. Para isso, respondi que não me importo com o padre dela, e se há alguém com quem ela deveria se abrir sobre tudo, sou eu. Sério, nesse ponto, era apenas risível. Mas continuei. Ok, se você está realmente arrependida, estou dando a você uma chance de me contar toda a verdade. Quantas vezes você dormiu com ele? Ela respondeu que não fez isso. Então eu perguntei a ela, lembra quando você teve aquela festa com seus amigos do trabalho em novembro? Por que alugou um apartamento por uma noite no Airbnb, em vez de dormir em um dos apartamentos de suas amigas? Depois de ouvir isso, ela ficou sem reação, não conseguiu encontrar palavras além de, por que você precisa continuar se torturando com isso? Expliquei que se ela estivesse realmente arrependida, ela não continuaria mentindo dois meses depois que a deixei. Esse foi apenas um exemplo. Eu disse a ela que, para mim, sexo por videochamada é a mesma coisa, e sei que ela teve isso com ele. Ela nem conseguiu contar quantas vezes ela fez sexo com outro cara. Depois disso, disse a ela, como você imagina voltar a ficar juntos? Você começa um assunto comigo e está mentindo no segundo seguinte. Você sabe que eu estaria checando seu telefone todos os dias? O que você acha disso? Ela respondeu, isso não seria confiança, seria apenas me tratar como lixo. Então nosso filho interrompeu a conversa, inclinando-se para o fim. Eu terminei com, lembre-se, você não apenas me traiu. Você traiu nossos dois filhos também. Isso a destruiu. Ela começou a gritar que é a última vez que eu disse algo assim na frente de nossos filhos. É engraçado porque sua irmã me disse como minha esposa está sofrendo e chorando todos os dias por causa de tudo isso. É uma verdadeira mulher de duas caras, chorando na frente da família e ainda mentindo para mim. Ela até me disse que se quisesse, estaria com outro cara e sua família não poderia fazer nada a respeito. Como se eu deveria ser grato por ela ter terminado com ele, e agora ela está no controle de não estar com ele? Tipo, vamos lá, acho que estou desabafando neste ponto e mantendo vocês atualizados. Obrigado pelo apoio que todos vocês me deram. Vou permanecer forte e resolver essa bagunça um dia. Acho que não vai terminar bem para meus meninos, e eles vão precisar de ajuda psicológica. O mais velho está nervoso ultimamente, mas estarei sempre aqui para eles. A atualização 7 Nossos advogados finalmente chegaram a um acordo e o divórcio acontecerá em breve. Ela está levando a casa inacabada e a hipoteca é exclusivamente dela. Agora a casa é para nossos filhos. Não quero que ninguém me diga no futuro que causei a venda da casa como parte da minha vingança por ela e sua traição. Além disso, não quero morar nela. Em sua pequena cidade natal, há uma hora da capital onde estou agora. No entanto, estou levando o que investi nela, e essa quantia não é nada mal. O valor da pensão alimentícia também não é ruim. Além disso, concordamos que ela deixará os meninos na minha casa na capital a cada dois fins de semana. Só terei que levá-los de volta. Agora vejo meus filhos quase todo o fim de semana, mas não é suficiente para mim. Isso me causa muita dor que não consigo lidar com isso. Às vezes, simplesmente não posso permitir que meninos de 1 e 3 anos vivam sem um pai por causa de uma mulher que não consegue se comportar. Eu só queria poder tê-los comigo, mas isso não é possível por causa da lei na Polônia. Terei que começar a dirigir até lá no meio da semana ou algo assim quando quiser vê-los. Quanto a ela, ela continua me mandando mensagens de que me ama. Deseja poder voltar no tempo, que está sofrendo por causa de seus atos todos os dias. Ela amoleceu a ponto de me dizer que não acha mais que checar seu telefone seria me tratar como lixo. Ela permitiu isso, disse que eu poderia fazer isso o tempo todo. Ela me disse que poderíamos nos mudar da pequena cidade para a capital. Ela concordou em me contar tudo sobre o caso, todos os detalhes se eu aceitar de volta. Ela veio até meus pais e pediu desculpas. Algo deve ter mudado. Alguém deve ter lhe dito algo. Ela está disposta a fazer tudo agora, realmente mostrando algum remorso. Da última vez ela me mandou uma mensagem assim. Obrigado por não vender a casa e terminar amigavelmente comigo. Concordar com seus termos também significa aceitar o divórcio. Terei que concordar no tribunal, mas deixe-me dizer que isso não será verdade. Eu não quero esse divórcio e te amo muito. Eu sei que você não acredita e entendo, mas quero que você saiba que espero ter uma chance de provar meu amor para você um dia. Eu te amo, e sinto muito por tudo. Não há palavras para expressar o quanto eu lamento tudo isso. Coisas assim me influenciam e não ajudam no processo de cura. Eu seria um mentiroso se dissesse que suas palavras não me afetam. A visão dos meus meninos crescendo na capital em vez de uma cidade pequena é tentadora. Eu realmente acredito que ela está passando por momentos difíceis sozinha com dois meninos pequenos, mas ela fez o que fez. Ela traiu e arruinou tudo. Pensei que melhoraria com o tempo, mas a ferida cicatriza muito lentamente. Vou manter minha decisão, vou acabar com isso. Atualizarei um dia. Talvez quando finalmente estiver feliz. O que vocês acham? Vocês acham que minha esposa está realmente arrependida? Ela só concordou em me contar os detalhes de sua infidelidade quando eu voltar. Não imediatamente. Ela não ofereceu checar seu telefone imediatamente. Ela não ofereceu se mudar da cidade pequena para a capital imediatamente. Três meses tiveram que passar para que ela mostrasse algum remorso. Quando ela pede desculpas, nem mesmo me liga ou me visita. Ela está fazendo isso pelo Messenger. Sua família acabou totalmente do lado dela agora. Sua mãe me chamando de narcisista e sua irmã afirmando que quero ganhar dinheiro com o divórcio e deixar uma mulher com dois meninos pequenos. Ontem, visitei meus filhos por um curto período de tempo e ela ofereceu que eu poderia ficar durante a noite. Eu saí, é claro. Agradeceria alguma visão. Atualização 8 O dia D foi 7 de abril e aqui está minha mentalidade depois de quase meio ano. Situações tão complexas exigem responder as mesmas perguntas todos os dias. No meu caso, as perguntas são, eu ainda a amo? Eu poderia voltar para ela apenas pelos filhos? Eu quero voltar para a pequena cidade onde ela mora e terminar de construir a casa? Eu me sentiria confortável comigo mesmo daqui a 5 a 10 anos sabendo o que ela fez? A resposta para todas as perguntas é um definitivo não. Sem hesitação neste ponto. É isso. Sim, eu amo meus filhos imensamente e gostaria de vê-los todos os dias, mas não posso. Eu gostaria de amá-la, mas não posso, apesar de ela querer que eu volte. Eu adoraria ter essa família de volta, mas não posso. Eu gostaria de esquecer tudo, mas não posso. Em um momento, até ofereci a ela uma segunda chance, que era ela se mudar para a minha cidade com os filhos para começar uma nova vida. Ela não concordou, me dizendo que tem ajuda da família na cidade pequena e não venderá a casa, porque quer que nossos filhos tenham algo no futuro. Quando eu disse a ela que a família não é o estúpido prédio, mas sim uma mãe, pai e filhos, ela apenas ficou calada. Foi aí que entendi que não existe mais nós. Há um acordo mútuo, não há meio termo nisso tudo. Expliquei que não vou continuar minha vida na cidade pequena porque é lá que o caso começou. Ele a viu na rua enquanto passava de carro e ligou para ela. Continuei dizendo que absolutamente não vou concluir a construção de uma casa que fica a um quilômetro de distância da casa da família do outro cara. Que eu não viverei mais um dia preocupado que ela possa encontrá-lo algum dia. Ele mora no exterior, mas visita a família de dois a três vezes por ano. E então a conversa terminou. Eu odeio a cidade pequena, ela não quer viver na capital. É isso. Aqui está um pequeno exemplo da abordagem delas coisas. Concordamos que eu só pegarei o dinheiro que investi na casa e ela ficará com ela para os filhos. Agora, ela até tem um problema com isso, porque há um ponto no acordo que diz que ela não pode vender a casa até que os filhos completem 18 anos, idade adulta na Polônia. Caso contrário, ela teria que dividir o valor que receberia da venda da casa igualmente entre nós dois. Ela alega que isso é injusto porque planeja terminar a casa com seu próprio dinheiro, e no caso de vendê-la, eu receberia metade de uma casa finalizada muito mais cara. Quando perguntei por que ela sequer consideraria vendê-la, ela respondeu que não pode prever como será sua vida. Não posso confiar nela. Neste ponto, estou inclinado a simplesmente vender a casa. Só que não consigo viver com o fato de estar vendendo a casa que era destinada aos meus filhos. A atualização 9 Ela me escreveu essa mensagem hoje. Gostaria que você respondesse minha pergunta. Estou perguntando aqui porque se fosse fazer isso pessoalmente, só iríamos gritar um com o outro. Você me disse quem eu sou, o que fiz, etc, e não quer mais falar sobre isso. Com tudo isso discutido, você quer me perdoar? Deixar o passado para trás e construir uma família do zero? Ou você já sabe que não, e nunca será capaz de me perdoar e nunca voltará para nós? Por favor, pense nisso e me avise se quer reatar nosso casamento ou não. O que isso significa? Acho que ela não tem posição para exigir de mim ser tão específico agora. Acho que pode haver outra pessoa e ela quer esclarecer a situação comigo. Respondi que vale o mais do que uma conversa por mensagem e que conversaremos em breve. Conversei com ela. Apresentei minhas únicas duas condições para que este casamento dure, que é mudar para a capital e cortar todos os laços com o amante e sua família. A segunda condição é clara para ela, mas a primeira é um obstáculo impossível de superar. Ela lamenta pelo que fez, mas não está disposta a se mudar para a capital porque nunca teremos uma casa grande e bonita lá. E até os apartamentos pequenos são muito caros para alugar. Ela argumenta que nossos filhos têm uma vida fácil na cidade pequena. Ela só paga as contas do apartamento onde está atualmente porque é um prédio do pai dela. Na capital, ela teria que pagar de 4 a 5 vezes mais por contas e aluguel em um apartamento menor. Além disso, ela tem todos os amigos e familiares para ajudar com os meninos após o trabalho. Tudo isso é verdade. Vejo que os meninos estão felizes e é conveniente para ela. Ela disse que, se mudássemos, só eu acabaria feliz com isso. Seria comida para o meu ego. É apenas uma situação difícil porque ela está certa sobre isso. Até a creche na cidade pequena pertence à irmã dela, e pagamos quase nada por isso. Ela simplesmente me colocou em uma situação impossível de resolver. Mantenho minha posição. Não vou viver na cidade pequena, mas também vejo que realmente não faz sentido para eles se mudarem. Concordamos que, nesse caso, continuarei apenas visitando, passando o máximo de tempo possível com os filhos. Continuarei levando-os para a capital a cada dois fins de semana. Ela me disse que não terá mais ninguém e que eu verei isso por mim mesmo no futuro, que ela permanecerá solteira. Acho difícil acreditar, e não me importo realmente. Talvez seja bom porque os meninos terão apenas a mim como figura paterna, e não algum cara aleatório. Não sei. Durante nossa conversa, ela disse algumas coisas que mostraram claramente que ela não é uma pessoa arrependida. Quando perguntei por que ela nem sequer me ligou uma vez durante nossa separação, só mandou mensagens. Ela disse que não teve tempo com dois meninos correndo pela casa. Ela me disse que nunca mais falará do caso e nunca me dará mais detalhes sobre isso se eu perguntar. Ela acabou com isso. Ela não compartilhará mais nada comigo porque contei à família alguns fatos que ela não queria que eu contasse. Ela me disse que o amante manda mensagens para ela há muitos anos e ela sempre o ignorou. Mas quando ele a contatou no ano passado, foi por causa do meu comportamento passivo que ela decidiu começar o caso com ele. Apenas respondi que o que ela acabou de dizer é além do nojento, e ela simplesmente revirou os olhos e respondeu, você só pensa em si mesmo. Você é o pobre coitado nisso tudo. Atualização 10 De alguma forma, aprendi a viver sozinho com pouco tempo com meus filhos, e agora sinto vontade de namorar novamente. Na verdade, comecei a usar aplicativos de namoro há algum tempo. Consigo uma quantidade satisfatória de matches e marcar um encontro com uma garota legal não é um problema em geral. Já tive dois ou três relacionamentos de curto prazo, que infelizmente tiveram que terminar porque, sempre que elas queriam me encontrar, eu estava ocupado com os filhos. Todo segundo fim de semana está completamente fora, mas gostaria que durassem mais. Sempre minto, dizendo que tenho uma reunião ou algo do tipo, e elas consideram falta de interesse da minha parte. O problema é como eu navego nisso. Por enquanto, sempre que conheço uma garota nova, não digo que estou quase divorciado e tenho dois filhos. Descobri que esta é a única maneira de que o segundo ou terceiro encontro aconteça. Existe alguma solução para isso? Existe alguma chance de uma garota ficar comigo se eu contar a verdade desde o início? Alguém já esteve em uma situação similar? Não necessariamente sinto vontade de ter um relacionamento sério agora, mas eventualmente gostaria de estar em um. Isto nos leva ao fim desta história. Esposa possuída por um espírito maligno? Ela viu um exorcista? Sério mesmo? Isso é absolutamente ridículo. Para uma mulher religiosa, essa esposa quebrou seus votos com o marido, cometeu adultério, escolheu seguir esse caminho, e ainda zomba da cara do autor. Ela estava mentindo e manipulando o autor o tempo todo. Ela não está arrependida pelo que fez. Ela só lamenta porque, muito provavelmente, o outro cara estava apenas brincando com ela e não iria realmente ficar com ela. Esse casamento não pode ser salvo. Todas essas pessoas que insistem no contrário são delirantes. O autor tomou a decisão certa. A deixou e seguiu em frente com o divórcio. E você, o que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Você acha que a esposa estava possuída por um espírito maligno? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.